No mês dedicado à prevenção e ao combate ao diabetes, a Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular alerta sobre a necessidade de acompanhamento multidisciplinar no tratamento da doença. De acordo com os especialistas da entidade, é preciso atenção redobrada para evitar que o chamado pé diabético se manifeste. Sem o atendimento devido, o problema pode causar a amputação de membros inferiores em quadros mais graves. Para nos ajudar a saber mais sobre essa e outras complicações relacionadas ao diabetes, os oftalmologistas Fernanda Porto e Pedro Carricondo estão aqui com a gente e conversam a seguir com o doutor Heraldo Arraes de Lavor, diretor de defesa profissional da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular. Muito bom a presença de vocês aqui. Obrigado. Obrigado. Agora é com vocês. Seja bem-vindo ao 24 Horas pelo Diabetes, doutor Heraldo. Para começar essa conversa, doutor, explique para a gente o que é e o que faz a Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular. Eu agradeço ao CBO a gentileza do convite e é um motivo de honra para a SBO TV participar de tão importante evento. A Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular é uma associação nacional sem fim lucrativo, semelhante ao SBO, que tem como objetivo de defender os interesses e a boa prática da especialidade em suas áreas de atuação, promovendo a boa formação profissional, estimular a produção científica e, com isso, proteger e atender da melhor forma a nossa população. Hoje, nós somos a segunda maior sociedade de cirurgia vascular do planeta e o que o profissional cirurgião vascular faz? Ele é responsável por cuidar dos problemas das artérias, das veias, dos vasos linfáticos, como o pé de aberto, as varizes, os aneurismas, trombose. Implantamos cateter para a quimioterapia, para a diálise. Enfim, nós cuidamos de praticamente todo o sistema circulatório, que é um dos mais importantes do corpo humano. Ele está aqui para falar consigo. Nós, como oftalmologistas, entendemos um pouquinho das artérias e veias lá do fundo do olho, mas a gente queria que o senhor explicasse para a gente qual é essa relação entre o diabetes e esses problemas vasculares, pé diabético, etc., que o senhor citou tudo aí para a gente. O nível elevado de açúcar no sangue pode afetar várias estruturas e órgãos, entre eles a circulação. E que, se não for tratada adequadamente, o diabetes pode levar a várias complicações, porque o diabetes é um dos principais fatores de risco para a doença cardiovascular. Doenças como infarto, acidente vascular cerebral, AVC, a cegueira, como você falou, da retinopatia diabética. O entupimento das artérias, especialmente das pernas e pés, além de formação de aneurismas, que são aquelas dilatações de um vaso sanguíneo. Doutor Heraldo, e quais cuidados o paciente diabético precisa ter com seus pés? Veja, nós, o paciente diabético, ele tem, o pé é fundamental na prevenção da doença do diabético, principalmente aqueles pacientes. É muito importante o paciente ter uma atenção, um cuidado diário com o seu pé, sempre manter o pé hidratado, evitar calçados apertados, esse calçado de pontiagudo, de bico, como a gente chama. O ideal são aqueles sapatos mais quadrados, embora a população em geral não goste muito da estética, mas é muito importante na prevenção de lesão. Não fazer compressas, nem compressas quentes, nem frias, nem geladas, porque o gelo contrai ainda mais o vaso, então o sangue já não chega porque tem a obstrução pela doença do diabetes. Então, se você coloca gelo, piora ainda mais. O ideal é usar meias sem costura, ou pode usar a própria meia se ela tem costura, com a costura para fora. Muito cuidado ao cortar as unhas, evitar andar descalço, e, enfim, ter um bom cuidado diário no seu pé, inclusive com a ajuda de outras pessoas. Muito bem, doutor Heraldo. A gente agradece a sua participação até agora e queremos saber se tem algo que a gente não falou aqui, talvez até frisando, qual que deveria ser a periodicidade que um paciente diabético deveria fazer essa avaliação ou que momento que isso deveria ser feito. Acho que isso talvez seja bem esclarecedor para quem está nos assistindo. A frequência e a periodicidade da consulta do paciente com pé diabético no vascular vai depender muito do grau e intensidade dos seus sintomas. e a gravidade da sua doença. Então, nós temos pacientes, temos que acompanhar mensalmente, outros trimestralmente, a cada seis meses, anualmente. Então, vai ser muito de acordo com o que apresenta aquele paciente em uma consulta médica.